Quem acompanha a indústria do cinema já deve ter percebido que a atriz Cameron Dias simplesmente parou de fazer filmes. A aposentadoria da atriz antes de completar 50 anos é dada como uma das mais estranhas em Hollywood. Muita coisa mudou na vida da atriz desde que ela conheceu o músico Benji Maiden. Ele é um dos integrantes da banda Good Charlotte, mas o que teria motivado a aposentadoria da atriz ainda nova? No último filme que Cameron Dias apareceu, ela estava com 35 anos. Vamos entender um pouco melhor agora na história de Cameron Dias. Ainda bem nova, aos 16 anos, antes de começar a atuar, Cameron Dias teve uma carreira de modelo. Com a permissão dos seus pais, ela chegou a conhecer alguns países com esse trabalho de modelo. Quando completou 19 anos, Cameron Dias apareceu em um filme pornográfico estilo softcore, que são filmes que não mostram em detalhes o que acontece em cada cena. Esse filme acabou sendo a primeira experiência dela como atriz. Atualmente, o filme é facilmente encontrado em alguns sites na internet, apesar do esforço que Cameron Dias teve no ano de 2004 para retirar esse filme de circulação. Esse conteúdo adulto foi feito em 1992, e dois anos depois, ela estava fazendo teste para o filme O Máscara, de 1994. E mesmo sem ter nenhuma experiência de atriz, ela conseguiu o principal papel feminino do filme, fazendo a personagem Tina. Foram vários testes antes de ser aprovada para o filme, e para um primeiro trabalho, foi algo bem grande na carreira dela. O Máscara teve um orçamento de 23 milhões, e lucrou no mundo todo mais de 350 milhões. O primeiro filme da carreira dela já fez bastante sucesso. Por não ter nenhuma experiência como atriz, depois que ela participou do filme O Máscara, ela começou a estudar dramaturgia, e nos anos seguintes só trabalhou em filmes menores. Mesmo sem ter atuado antes, ela foi bem fazendo a personagem Tina em O Máscara, e acabou chamando a atenção de alguns estúdios. Cameron Diaz estava escalada para viver a personagem Sonya Blade no primeiro filme de Mortal Kombat, que foi lançado em 1995. Mas ela teria se machucado, enquanto aprendia a lutar para fazer o filme. Ela deixou a produção, e quem acabou fazendo a personagem Sonya Blade no filme, foi a atriz Bridget Wilson. A Cameron Diaz fez basicamente 4 filmes enquanto ela estudava teatro, para ganhar mais experiência como atriz. Foram os filmes Nosso Tipo de Mulher, Paixão Bandida, Amor Alucinante e Acerto de Contas. Todos esses filmes foram feitos entre 1995 e 1997. O retorno dela em um grande filme aconteceu no final de 1997, no filme O Casamento do Meu Melhor Amigo. Logo depois, já em 1998, ela foi a protagonista no filme de comédia Quem Vai Ficar com Mary. Esse filme fez bastante sucesso, lucrou quase 400 milhões nos cinemas do mundo todo, foi elogiado entre o público em geral e a crítica. Esse foi o primeiro grande trabalho que Cameron Diaz foi a protagonista e fez bastante sucesso. Esse filme rendeu para ela a primeira indicação ao Globo de Ouro, premiação que ela foi indicada quatro vezes. As outras indicações foram pelos trabalhos nos filmes Quero Ser John Malkovich, um filme de 1999, Vanilla Sky, de 2001 e o filme Gangs de Nova York, de 2002. É meio óbvio falar, mas em todos esses filmes ela atuou muito bem, tanto que foi reconhecida e premiada em alguns festivais de cinema. A Cameron Diaz tem uma carreira cinematográfica, digamos, diferente. Por mais que ela já tenha feito filmes blockbuster com um grande investimento, são nas produções independentes, filmes menores, que ela acabou se destacando mais. Ela começou os anos 2000 muito bem, fazendo um dos trabalhos mais conhecidos de toda a carreira dela, As Panteras, atuando junto com Drew Bellymore e Lucy Liu. O filme foi uma adaptação da série de TV dos anos 70. O filme acabou fazendo sucesso e a continuação As Panteras Detonando foi lançada em 2003 e foi com a continuação de As Panteras que Cameron Diaz entrou para a história em Hollywood, recebendo o segundo maior salário naquela época, 20 milhões, ficando atrás só da atriz Julia Roberts. As Panteras ganharam um novo filme em 2019, só que sem ninguém do elenco original. Um outro trabalho que ela fez no começo dos anos 2000, só que dublando, foi a personagem Fiona em Shrek. Ela dublou a personagem em todas as animações. Cameron Diaz continuou com a sua carreira de atriz de forma bem discreta no começo dos anos 2000, quase sempre aparecendo em filmes de comédia. No ano de 2005, ela fez a comédia em seu lugar. Já no ano de 2006, ela estava em O Amor Não Tira Férias. Nessa mesma época, em 2006 mais ou menos, ela namorava com o cantor Justin Timberlake. Eles acabaram tendo sérios problemas com paparazzis. A Cameron Diaz chegou a processar um paparazzi em 2006, que foi condenada a quase 4 anos de prisão, por publicar fotos da atriz de Top Les, além de outros casos que ela falou ter sido agredida por um paparazzo. Não sei se ela já pretendia se aposentar nessa época, ou só não queria fazer filmes por um tempo mesmo. Mas entre 2007 e 2008, Cameron Diaz não fez praticamente nenhum filme. Ela voltou em 2009, fazendo filmes que fugiam um pouco das comédias de sempre que ela fazia. Estava no filme Uma Prova de Amor, que é um filme de drama, e também fez o filme A Caixa, um filme de mistério, mas voltado para o suspense. Foram trabalhos bem diferentes na carreira dela de atriz. Já no ano de 2010, ela fez um filme de ação chamado Encontro Explosivo, junto com Tom Cruise. Outro trabalho dela que ficou bem conhecido foi a comédia Professora Sem Classe, lançada em 2011. Ela já parecia estar focada em outros projetos na sua vida, e começou a aparecer cada vez menos em filmes. Em 2012, ela estava na comédia O Que Esperar Quando Você Está Esperando. E também lançou outro filme de comédia no mesmo ano, chamado Um Golpe Perfeito. Um filme que não teve tanta repercussão. Eu falei que ela já parecia estar focada em outros projetos, porque em 2013, ela publicou seu primeiro livro, chamado O Livro do Corpo. Entenda, movimente e ame seu maravilhoso corpo. Ao longo da sua carreira, Cameron Dias foi modelo para milhões de mulheres ao redor do mundo. Porém, ela já admitiu que nem sempre foi assim, e ela não tinha grande consciência em relação ao corpo dela, como tem hoje em dia. No livro, ela conta para mulheres como ter uma vida saudável, sem aquelas dietas ou objetivos de 7 dias, 30 dias ou um ano, mas sim ter uma vida equilibrada como um todo. O livro fez sucesso, e ela lançou outro em 2016, mas esse acabou não chegando de forma oficial no Brasil. Na mesma época em que lançava seu primeiro livro, Cameron Dias falou que sofria de transtorno obsessivo compulsivo e déficit de atenção com hiperatividade, e a prática de meditação transcendental ajudava bastante ela. O primeiro livro dela foi lançado em 2013, e o último filme que ela apareceu foi em 2014, um filme de comédia chamado Annie. Antes desse último filme, ela tinha feito as comédias Sexy Tape Perdido na Nuvem e Mulheres ao Ataque, e também tinha sido uma das protagonistas do filme O Conselheiro do Crime, um filme do diretor Ridley Scott, que tem nomes bem conhecidos no elenco. Nessa mesma época, entre 2013 e 2014, em que ela lançava seu livro e fazia seus últimos filmes, ela conheceu Benji Madden, guitarrista e vocalista da banda Good Charlotte. Os dois são casados desde 2015. O casamento deles teve uma cerimônia bem discreta, foi assim que Cameron Dias preferiu. Antes de conhecer o atual companheiro, Cameron Dias teve relacionamentos muito midiáticos, namorando com famosos em Hollywood, o que fazia ela sempre ser alvo de paparazzis, algo que, como já foi falado no vídeo, gerou muitos problemas para ela. Atualmente, são raras as aparições em público da atriz, ou ex-atriz, né? Por mais que Cameron Dias pareça estar decidida em não voltar a atuar, alguns fãs criaram alguma expectativa, depois de uma reunião que ela teve com o elenco do filme Tudo Para Ficar Com Ele, um filme de 2002 que Cameron Dias fez junto com Christine Applegate e Selma Blair. Esse encontro delas foi em 2018, e o assunto de que Cameron Dias estaria voltando a atuar ficou mais forte. Christine Applegate, que depois de superar um câncer de mama, também estava afastada há algum tempo dos filmes, gostou da ideia de fazer um filme com Cameron Dias de novo, mas acabou não acontecendo. Algumas notícias mais recentes falam que Cameron Dias vai deixar a aposentadoria para fazer um filme da Netflix. Ainda não foi divulgado muita coisa sobre esse filme, só se sabe que, além de Cameron Dias, tem também o Jamie Foxx no elenco. A Cameron Dias completa 50 anos em agosto de 2022, e parece estar bem tranquila com a sua aposentadoria, já tendo falado algumas vezes que ela vive o relacionamento que sempre quis com o atual marido, e não sente falta dos holofotes e de estar sempre aparecendo em filmes. Ela teve uma vida exposta na mídia ainda nova. Com 21 anos, ela estava fazendo o filme do Máscara, junto com Jim Carrey, e já ficando bastante conhecida. Teve relacionamento com pessoas famosas, como o ator Matt Dillon, por exemplo, que ela namorou por 3 anos. Mas com uma mudança que começou em 2013, com ela escrevendo livros e se desligando aos poucos da vida de atriz, ela parece estar bem tranquila em relação a isso, e não pretende voltar a atuar mesmo. Cameron Dias também esteve envolvida com a primeira e maior organização sem fins lucrativos para apoiar os veteranos das guerras do Iraque e do Afeganistão, apoiando as famílias e militares com algum tipo de trauma de guerra. Ela também já se envolveu em projetos ambientais, participou de uma série sobre o meio ambiente na MTV em 2005, chegando a receber alguns prêmios por esse trabalho. E a realidade é que não tem nenhum grande mistério por trás da aposentadoria da Cameron Dias. Olhando a vida dela, parece que ela atuou por um tempo, mas que logo se cansou de toda a exposição que a vida dela tinha nas mídias e resolveu se afastar desse mundo, diferente de alguns atores e atrizes que seguem atuando por muitos anos. E entre os projetos atuais que ela está envolvida, ela lançou uma linha de vinhos orgânicos em 2020, que parece estar indo muito bem nas vendas. E para quem é fã da atriz Cameron Dias, o que resta é reassistir seus trabalhos, e caso ela volte a atuar, também tem a chance de ver ela em novos trabalhos.